Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, passo assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Se a porta se abre ao som de um fanhoso funqueiro É porque está chegando Portuga adorado pelo povo brasileiro. Tá, está. Bom dia, seu Manuel também, cara. Muito bom dia, seu Haroldinho. E aí, seu Manel, tá tudo bem, seu Manel? Não dá que nem a Bucheuxa de Creuja. Uma Buleuja. Mas diga-me cá uma coisa, seu Manoel. Eu soube que uma torcida de futebol vai começar aí um movimento. Ah, é verdade sim, seu Manel. A torcida do Flamengo já começa a se mobilizar principalmente pelas redes sociais para evitar que o Flamengo venda um dos seus jogadores. Os torcedores se assustaram com a notícia de que um time árabe quer comprar um jogador do Flamengo. Um chavala. E a torcida não quer deixar, não. Ah, sim, mas, 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 para lá. Mas quem é o jogador do Flamengo que a torcida não quer deixar sair? O Hernani. Brocador. Já tem campanha. Fica, brocador. Fica, brocador. Fica, brocador. Fica, brocador. Quer dizer que cá no Brasil, a torcida que no ano passado jogava, chamava o jogador de perna de pau, cabeça de magre, agora faz campanha para ele não ser vendido. Isso mesmo. Muito inteligente. Mas diga-me cá outra coisa, senhor Maraldo. Sim. Eu também soubo. E o comandante aí da polícia está muito preocupado, mano. Ih, é isso mesmo, senhor Manel. Isso mesmo. O comandante do batalhão de choque da PM, o Tenente Coronel Márcio Oliveira, tem sofrido ameaças de um inimigo. E dentro do batalhão, senhor Manel. A preocupação dele é tanta que o comandante botou os soldados da PM. Para vigiarem a porta do gabinete dele. Na semana passada, o comandante do batalhão de choque ficou chocado. Quando chegou, o... O choque ficou chocado. É. E chegou e encontrou algo na porta do gabinete dele, senhor Manel. Olha, mas me diga, vai-me dizer que deixaram uma bomba relógio lá no gabinete do comandante? Não. Ah, não? Não. Deixaram uma macumba. O despacho com galinha. Charuto. Fita vermelha, fita preta. E outras cocentas mais. Ai, quer dizer que cá no Brasil... O comandante da polícia está precisando de proteção do pai de santo. Qual será o caboclo? Mas diga-me cá outra coisa, senhor Haroldo. Eu estou bem soldo. E ontem o ministro da Justiça foi ao Maranhão para ver o problema da violência. É verdade, senhor Manel, é verdade. O ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, foi ao Maranhão para oferecer a ajuda do governo federal à governadora Rosina Sarney. Ah, muito bom. E não consegue conter a violência dentro e fora dos presídios do Maranhão. Sim. Bom, então além da insegurança, o Maranhão hoje... Sim. É o segundo país com maior índice de miséria do Brasil. Sim. Quase 60% da população, seu Manel do Maranhão, vivem em estado de pobreza. Mas, 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 para lá, mas, ó, não, mas ninguém dá uma explicação porque é que tudo isso está acontecendo lá no estado do Maranhão? Ah, é claro que dá uma explicação, né, senhor Manel? É claro que dá uma explicação à governadora Rosina Sarney. Bem, ó, tudo. Ela deu uma entrevista à coletiva. Ah, é, Ló. E ao lado do ministro, José Eduardo Cardoso. Sim. E explicou porque a violência cresceu tanto no Maranhão. Aí o que foi que a sua senhora disse, hein? Ah, a Rosina Sarney disse que a violência cresceu porque é o Maranhão. Já. A cada dia que passa... Fica mais rico. Não é... Calma, seu Manel, eu falei... Calma, seu Manel. Traga água para ele, gente, gritinha. Rita, pelo amor de Deus. Ah, não. Meu Deus do céu. Seu Manel, toma aí, seu Manel. Toma aí. Não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Quer dizer que num estado onde a maioria das pessoas mal têm o que comer, a governadora diz que o povo está ficando rico. Só fica rico de fome, né? Olha, mas você sabe, Haroldo, que isso tem um lado muito positivo. Isso tem um lado positivo? Que lado positivo isso tem, seu Manel? É que depois tu dizes que o burro sou eu. Tchau.